Oi gente, eu sou a Adele Rani e hoje eu estou com o meu primo Ronald. Seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai gravar a música da Sarah Beatriz, o maior vilão sou eu. Do nosso jeito, né? Queremos uma modificação e espero que vocês gostem. Quando o inferno pensou ter sido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de perder Na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios enfeijos E o que sai, contamina mais o que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho Perflete a glória que revela os meus perfeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de perder Na minha história, na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo Reflete a glória que revela os meus perfeitos me fez entender que o que sai, contamina mais o que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho Reflete a glória que revela os meus perfeitos me fez entender que o que sai, contamina mais 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 o que sai. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau Oi Oi, gente Oi, gente